Fala galera do canal, Luana Falcão Red, beleza? Galera, eu tô vindo nessa intro aqui, conforme eu prometi pra vocês na lenda, vocês vão ver aí conforme o decorrer do vídeo. Galera, eu não fiz a intro na lenda, porque a lenda é muito tenebrosa. Eu não sabia ainda, tá, dos perigos que ocorria lá, eu só tinha um mínimo de noção. E assim, eu bati o olho, vi algumas coisas na área e eu pensei, poxa, pode ter alguém aqui, né? Como eu estava sozinha, eu sei que isso é muito perigoso. Galera, não façam isso, não façam isso. Você que tá me assistindo aí, você é menor de idade, vá com adulto ou então nem faça, não visita a casa abandonada, galera, porque o perigo que a gente corre é imenso, imenso, tá? Galera, então por isso eu peço demais, 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 demais. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, deixa o like, comenta, galera, e compartilha. E se inscreva, galera, aperta no botãozinho de se inscrever aqui, ó, não vai cair o dedo, eu juro, não vai cair o dedo. E dá like, galera. Tem muita visualização e pouco like, galera. Eu preciso, eu preciso, encarecidamente, galera, do like e da inscrição de vocês, galera. Ajuda um canal humilde a crescer. Meu sonho é crescer aqui no YouTube, galera, meu sonho é ser reconhecido. Esses dias eu tive até uma felicidade que eu cheguei... Tá de mudança, quem sabe aí no canal. Vou dar uma breve, breve prévia do que houve, pra começar ainda logo. E eu cheguei, né, na residência, o vizinho meu me reconheceu do canal. Cara, é um... Aquece o coração da gente, é um carinho muito gostoso. Então você, galera, que me segue, que curte, que gosta, que chegou de paraquedas aqui. Então, galera, até mesmo você que caiu de paraquedas, caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, galera, já deixa, já deixa o like, já comenta, compartilha com os amigos, com a avó, com a avó, compartilha com todo mundo. Vamos fazer esse canal crescer, vamos dar um boom pra chegar a 5 mil inscritos. Confio demais em cada um de vocês que chegou aqui agora. Se inscreva, deixa o like, compartilha e comenta, galera. Por favor, dá uma força aí no canal, tá? Já tem alguns anos aí que eu tô nessa luta, tá bom? Então é isso, galera, se você curte esse tipo de vídeo, é perigoso. Não é fácil, é perigoso sim, só nós que estamos lá sabemos o risco que nós corremos. Então assim, hoje eu sei a lenda. Eu conversei com o pessoal lá, demorei pra achar o dono, mas eu achei o dono da casa. A lenda, galera, nada mais, nada menos que a lenda do saci. A casa, ela foi abandonada porque havia um saci no bambuzal. E elas viviam em tormenta. Essas famílias que moravam no local viviam em tormenta, galera. Era tormenta o dia, era noite. E vocês sabem aí, pode perguntar pro vovô, pode perguntar pra avó. O pessoal mais antigo que realmente a lenda do saci não é somente folclórica. Ela realmente existe. E não é o sacizinho do sítio de pica-pau amarelo não, o saci é o bagulho louco mesmo. Então galera, essas residências foram abandonadas devido ao ataque de saci, que ele realmente atormenta. E a casa foi deixada. E eu tive um grande susto, uma grande surpresa em um dos quartos lá. Eu já tive na entrada, tudo e tal. Mas teve um dos quartos lá que me assustou muito. Desde que eu entrei da porteira pra dentro, a minha cabeça não parava mais de doer. Porque quem me conhece aí sabe que eu sou um pouco sensitiva aí no canal. E galera, minha cabeça não parou de doer mais. Então realmente, desculpa galera. Então galera, vocês vão ver aí no vídeo. É um lugar tenebroso. E galera, eu fui sozinha, fui só com um capacete ali de segurança do meu lado. É perigoso, não se pode fazer isso galera. Galera, não se deve fazer isso de maneira alguma, tá? Não vão nesses lugares, porque esse lugar é muito perigoso. E ali galera, se trata de ninhos de sucuri. Que o rapaz me relatou, né? O dono da propriedade, que tem vários ninhos de sucuri ali. Porque não é só a plantação de milho que há naquele local. Tem muitas outras coisas lá pra baixo. E ali tem o bambuzal, né? Que é o bambuzal do saci. Ele até falou pra mim que se eu gravar um vídeo de madrugada ali no bambuzal, eu vou conseguir estar avistando a imagem do saci. Que ele não entra ali à noite. Até o dono do local tem medo da propriedade. Então é isso galera. Meu recado é esse. Se não vá nesses lugares sozinho. Imagina se uma sucuri me pega ali e eu... Tchau. Tinha ninguém, tinha ninguém, ninguém no local. E aí era longe. Então assim... É muito perigoso galera. Não vão. Então galera... Isso é mais delongas. Espero que vocês curtam o vídeo. Me seguem lá também no Instagram. Luana Falcon Red YT. Ou Luana Campos. Vocês me encontram lá. Tá bom? Agradeço demais o carinho de cada um de vocês. Agora sem mais enrolação. Fiquem com mais essa exploração. Mais uma linda. Aí galera. O que tá tendo agora? Vou entrar. Vou entrar. Vou entrar. Não é do nada galera. Não é do nada. Vou entrar. Por vocês eu vou entrar. Deixa o like, se inscreva e comenta. Comenta. Se alguém conhece alguma lenda aqui da minha região. Ou se alguém aqui da minha região quer gravar comigo. Quer fortalecer o canal. Manda no direct meu do Instagram. Luana Falcon Red YT. Bora gravar junto. Galera. Vamos fortalecer. Vou entrar. Partiu. Que medo de ter cobra gente. Isso aí galera. Tem mais casa lá pra baixo. Tô falando baixinho que eu tô com muito receio de ter gente aqui. Não fiz a intro. Eu vou deixar a intro pra fazer em casa. Por esse motivo galera. Deixa eu ver se não tem abelha né. Tá abelha. Olha isso galera. Que lugar tenebroso. Digo pra caramba. Mas é linda a casa. Olha esses pilar galera. Que coisa linda. Eita peca que medo. Oi. 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 Tem muita lenda pra explorar aqui. Galera. Muita mesmo. Olha lá galera. Que lenda louca. Eu vou conversar com o pessoal em volta aqui. Eu vou descobrir qual que é a lenda dessa casa. Eu vou descer. Tem uma porta aqui. Tá aberta. Ai meu Deus. Desculpa aí gente. Mas eu tô com o meu seu na mão. Tá porra. Tem outra ali que eu não sei o que é. Oi. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Licença. Tem alguém na residência? Caraca. A infiação ainda não roubaram. Galera eu vou ligar o flash do celular. Não trouxe lanterna. Tem muita coisa aqui ainda. Galera. Galera. Oi. Tem alguém na casa? Eu acho que tem alguém aqui gente. Tem até chuveiro. Não. Não tem água. Com licença. Ai caramba. Aqui tem morcego. Galera. Desculpa. Mas eu não vou encarar esse bicho não. Tem dengue. Pegar raiva. Não vai rolar. Aqui que é essa porta da entrada. Não tinha coragem de entrar. Galera. Galera. Aqui tem morcego. Gente. O chão tá cedendo. Aqui, galera. O chão tá cedendo. Olha essa parede, galera. Que rústico. Que top. Oi. Ai, que medo. Caralho. Caralho. Boneco aqui, gente. Ah, morcego não, morcego não, morcego não, morcego não. Ah, porra. Desculpa o palavrão. Galera, olha quanta coisa pra gente investigar. Mas eu tenho que vir com mais gente. Galera. Que casa foda. Tá desde 2012 abandonada. Aqui, ó. Tá afundando o chão, caramba. Gente, faz mais de 10 anos abandonada. Tá afundando o chão. Tá afundando o chão, caramba. Tá afundando o chão. Tá afundando o chão. Eu vou tentar passar pro outro cômodo, ó. Queria mostrar pra vocês. Tem um alçapão lá em cima, ó. Vocês não vão conseguir, né? Vocês não vão enfrentar aquele morcegão ali, não. Galera, eu vou tentar ir naquele outro cômodo ali da frente. O morcego tá aqui. Longe tá o morcego. O morcego tá aqui, ó. Aí, ó. Féu da puta. Galera. O que eu tinha achado? Sem palavras. Eu vou tentar passar pro outro ali. Vamos enfiar aqui, né? Fazer o que, né? O que eu não faço pra vocês, né? Deixa o like, galera. Deixa o like. Deixa o like porque é muito importante. Olha o que eu faço por vocês. Ah, aqui é coisa de guardar as coisas também. Deixa o fogão ali, ó. Pia. Tipo uma cozinha fora da casa, galera. Que massa. Que era foda demais. Tipo uma casona de fazenda mesmo. Tem muita coisa, galera. Muita coisa pra ser explorado aqui, hein? Muita. Galera. Eu vou me... Despachando, hein? Com muito medo. Galera, deixa o like. O like de vocês é muito importante. Deixa eu despedir da casinha aí. Vou voltar aqui, hein? Tá voltando fazer aqui, galera. Uma exploração bem completa. Só que vou trazer alguém, né? Ou vou trazer o meu cunhado. Ou vou trazer alguém que fortaleça o canal aí. Pra... Acho que vou ter que subir aqui. A altura disso. E... Vou ter que trazer alguém que fortaleça o canal, hein? Deixa eu abrir. Aqui a porta. Lá, a missão está aberta. Está travada. Ela pega. Doideira. Bom, galera. Então é isso. É nesse quarto aqui, galera. Que tem aquele boneco lá. É nesse quarto. Está fechado. Galera, eu vou tentar trazer alguém pra fortalecer o canal. Pra gente estar... Olha que estranho, galera. Aqui. Olha que estranho. Não sei se é outra casa que tinha aqui. Olha que estranho. Tem umas lajotas ali no chão também. Aí, galera. Outra casa está ali, ó. Tem outra lá embaixo. Galera. É isso. Eu vou tentar trazer alguém aí. Pra vir comigo nessa lenda. Pra estar fortalecendo o canal. Porque sozinha vocês sabem que não tem condição. Eu estou aqui de verdade com o meu seu na mão. Não tem condição. Galera, não tem. Sozinha. Não tem condição. Eu estou morrendo de medo. Olha aquela casinha que eu entrei ali, galera. Olha ali. Não dá pra ver nada. Ela está totalmente perdida no meio do mato. Então, galera. É perigoso. É perigoso. Então, galera. Se inscreva. Se inscreva mesmo, galera. Não estou brincando. Se inscreva. Não custa nada, galera. Deixa o like aí. Assisti o vídeo. Curtiu? Deixa o like. Não custa nada. Não vai cair o dedo. Deixa o like. Ajuda a gente aí. Fortalece o canal. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto